A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, agora que já ninguém vos come, estávamos todos em pé de igualdade, por inacreditável que pareça, Portugal já foi um dos maiores exportadores de ostras da Europa. Sim, sim, conviveiros nos estuários do Tejo e do Sado. As tintas, as tintas usadas nos navios e petroleiros da LISNAVE e da SETNAVE, continham um tóxico que causou uma deformação. As nossas conchas. Sugeria que nos focássemos no que de facto aconteceu em 2016 e que nos conduziu aos índices de toxicidade que hoje apresentamos. Carangueios, faz o favor. Há 20 anos atrás, em 2016, reuniram-se uma sessão de esclarecimento sobre a inspeção e extração de combustíveis fósseis no Algarve, os representantes da Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis. Fizeram uma sessão de esclarecimento público sobre os contratos efetuados. Efetuados sem o conhecimento das populações locais. As companhias envolvidas neste negócio eram, a saber, a Repsol Cosmos-Galp e Partexa Norte de Lisboa, a Cosmos-Galp-NI e Partexa Sul, também em terra, a exploração de fracking pela Austrália e pela Portfólio. É de notar que grande parte da manifestação contra o petróleo se centrou no Algarve, mas havia outras concessões pelo país fora. Sim, sim, lá no Norte e na costa de Lisboa, temos uns poços de Camarão, Améjoa, Nestelhão e de Moamem e não fui ostracizada. Eu recuso-me a ser associada a Repsol. Eu recuso-me a ser associada a Partex. Carangueiros. Fala-se muito do risco de derrames de petróleo em grande escala, mas a maior contaminação vem dos estritos e resíduos derivados de petróleo e gás libertados pelas próprias perfurações. Gostava de acrescentar que está provado que a vida marinha perto de áreas de extração apresenta níveis de mercúrio, chumbo e cádmio muito acima do normal. E o transporte do petróleo e do gás? É o que se vê, gás adultos em castro-marim e petroleiros a lavar tanques pela costa. Carangueiros e as sondas para prospecção? São conhecidas por interferir nas rotas dos animais marinhos, afastando-os dos seus habitais naturais. Ouveja o fracking que é onde show, em terra, que contamina a água e a agricultura. Certo, mas vamos ao que interessa. O objetivo desta reunião é analisar o que voam as companhias responsáveis a adotar os nossos nomes e imagens para as áreas a explorar em alto mar. Camaradas, choca-me que usei a nossa imagem para os seus negócios. Eles que usei números e códigos indecifráveis, que é o rosto da sua falta de humanidade. Na sua propaganda, algumas destas empresas tentam afastar-se do petróleo e dizem que exploram apenas gás. Aliás, dizem que o gás não polui. É mentira! Apesar do gás natural libertar menos poluentes que o petróleo, é importante notar que a poluição proveniente da extração do gás natural é invisível ao olho humano. E que foram precisas imagens de infravermelhos para tomar consciência da sua escala. Enfim. Turismo, desenvolvimento econômico e ambiente estão todos representados em nós. Mas a partir do primeiro furo de petróleo que fizeram em Portugal, essa imagem deixou de fazer sentido. Estamos aqui neste vídeo já cozidos ao vapor, o que é um tanto ou quanto ridículo. Vamos ser diretos. A imagem dos oceanos foi um projeto do Estado Novo com a ideia do ultramar. Mas nem por isso. Deixou de ser política do pós-25 de Abril. Os oceanos aparecem nas celebrações dos 500 anos dos descobrimentos. E desde a expo 98, não se fala de outra coisa. Venha mergulhar no futuro. E eu já deixo saber que sempre que se envolve com os oceanos, é só... Estreva os nossos direitos na Constituição. Já foi feito na Constituição. Aí... Não se está todo. Tá... Aí...